que é o On Day Ways Down Shoes, que começou principalmente nas universidades americanas e hoje já tem universidades no mundo inteiro. O Colégio Santa Agostinha de Contagem é a primeira escola do Brasil que aderiu. Nós já procuramos nos sites e tudo mais, a gente não encontrou outras escolas que participam. Então, no caso do evento internacional, eles chamam a atenção para todos os casos de mortes que poderiam ser evitados se as pessoas utilizassem sapatos. São as doenças que são contraídas pelos pés descalços em regiões que têm algum tipo de perigo, de transmissão de doenças. E levam isso também para um impacto que tem isso na vida escolar, para a autoestima de crianças pobres, de zona rural e tudo mais. O Colégio, então, deu uma pitada brasileira para isso daí. Na verdade, a reflexão que a gente faz é o que leva as pessoas a terem um armário cheio de sapatos e outras não terem nenhum. Porque, se você for pensar, o sapato é um símbolo daquilo que é o mínimo em termos de dignidade humana. Uma pessoa que não tem um par de sapatos para vestir, um chinelo que for, ali nos diz muita coisa de uma carência total. Então, o Colégio partiu da seguinte perspectiva. Vão fazer uma grande reflexão e o ficar descalço vai ser apenas um símbolo. A doação vai ser um símbolo. Então, o tema da desigualdade social foi trabalhado no mês de abril nas várias áreas do conhecimento, com várias lentes, então, da poesia, da música, dos números, dos gráficos, da história. E, então, hoje, quando chega no dia de hoje, a gente acredita que os nossos alunos, eles têm uma visão um pouco mais alargada do fenômeno da desigualdade social. Quer dizer, essa tradução da desigualdade, que é aquele sujeito, aquele ser humano, que a gente não enxerga, porque a gente já naturalizou a pessoa caída no chão, a pessoa dormindo em jornal, a pessoa descalço. Então, nós já naturalizamos, isso não nos afeta. Então, na verdade, é fazer com que os meninos eduquem o olhar para que eles não naturalizem isso. Que a mente e o coração deles não fiquem cauterizados diante dessa realidade. E o ficar descalço é um ato de compaixão, quer dizer, sentir o sentido do outro. Então, hoje, por exemplo, é um dia muito frio, talvez um dia mais frio do ano. E como dói a pobreza no frio. Então, ficar descalço no dia de hoje, você sente a dor nos ossos. Você fica mais susceptível a ficar resfriado. Então, o que é você dormir numa marquise? O que é você não ter um cobertor? Porque nós vamos chegar em casa, nós vamos lavar os pés na água quente, vestir uma meia, tomar um chá e está tudo resuzido. E aqueles que têm isso como modus vivendi, como forma de viver, que não têm outra opção. Estão completamente à margem, que, como diz o Papa Francisco, é resto. Que são também nossos irmãos. Então, essa foi a proposta de um dia sem sapatos. Então, o ficar descalço é uma opção, é um símbolo, apenas. As pessoas não são obrigadas a ficarem. E a doação, ela vai tanto para a Mesa Brasil, que é um projeto do SESC, como para o vicariato, as obras sociais, o apastoral da criança. Então, vai ser encaminhado para essas instituições, né? Que o colégio já tem contato, que o colégio assiste, né? Então, é isso. É se colocar no lugar do outro e sentir o que os outros sentem, né? É. Você poderia estudar sobre a desigualdade social no Brasil, você estuda em uma aula de história, né? Por exemplo. Agora, o que é você estudar a desigualdade social e mexer no seu guarda-roupa, sabendo que você tem muito mais do que você precisa? Você saber que aquilo que você tem demais é porque está faltando no outro, né? Que é o sentir o que o outro está sentindo num dia frio ou num dia muito quente como esse, né? É essa a proposta. E tem muita gente que não deu conta de tirar o sapato, né? E fala assim, não, hoje está frio demais. Mas é isso mesmo. Seria uma forma também de treinar o desapego, as coisas materiais? É, eu acho que, de uma certa forma, se você for pensar, a gente precisa de muito pouco para viver, né? Então, ninguém pode dormir 20 camas numa noite. Ninguém pode comer 20 pratos no dia, sabe? Então, a gente precisa de muito pouco. Um projeto como esse, tanto esse do sapato quanto o da reciclagem... Ou da plataforma animal. Da plataforma animal. Serve também de exemplo para outras escolas, inclusive as escolas públicas? É, com certeza. Eu fico pensando se outras escolas se associassem e se entrassem nesse movimento com a gente. Porque você pensa que a escola, ela tem um papel social importantíssimo em primeiro lugar. Não só ensinar a ler, escrever, a contar, né? E o que é isso aí, ensinar, ensinar bem é primeiro de uma escola. Mas eu fico pensando se as escolas, elas têm uma proposta efetiva de trabalhar esse cidadão, esse ser humano, com os valores humanos. Eu acho que você cria um impacto nessa cidade, né? Você cria um impacto. Então, a questão da consciência animal, por exemplo, né? Eu não estou... a minha proposta não é formar militante. Não é para a gente ir para a rua fazer passeato. Não é isso. É que esses alunos têm uma consciência animal, ambiental, social, né? Para que eles possam circular pelo mundo, circular por onde ele passar, com uma outra postura. Uma postura diferente dessas posturas que a gente costuma ver e que tanto em trineteca. Essa é a quarta edição do Um Dia Sem Sapatos, que na verdade faz parte de um evento internacional. Então, a gente vai... Eu vou... Eu vou... Tchau, tchau.